3x1 em cima da América, o sorriso de garoto do Maurídez A cabalhota do Maurídez e o Internacional Aí deixando pra trás o América Mineiro Maurício O Alessandro tem um gol e duas assistências E o Maurídez fez um gol de centroavante na comemoração Menino, aquele joelho ali, o joelho direito Você viu quando caiu o joelho dançou, bambeou E o Maurídez talvez nem volte para este segundo tempo Se machucou de graça